Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Cabo Verde para a 12ª cúpula de chefes de Estado e de governo da comunidade dos países de língua portuguesa. O presidente desembarcou nesta terça-feira e logo depois da chegada participou de reunião bilateral com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Brasil e Cabo Verde tem projetos desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, agropecuária e agências reguladoras. Cabo Verde é atualmente um dos maiores parceiros de cooperação em projetos desenvolvidos principalmente com recursos da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Após essa reunião bilateral, o presidente participou da abertura da cúpula, transmitida ao vivo aqui pela NBR e passou a presidência do grupo para Cabo Verde. Em seu discurso, o presidente Michel Temer falou dos progressos alcançados pela CPLP, dos pontos convergentes entre os países e também das aspirações e dos desafios para o bloco. Nós temos também a nos unir, a CPLP, esta aspiração por sociedades mais prósperas e justas. E, aliás, muitas foram as conquistas de nossos países através dos anos, primeiro, na promoção da paz, segundo, no aprimoramento institucional e, de igual maneira, no enfrentamento das desigualdades. Mas, naturalmente, como sempre ocorre, muitos ainda são os desafios de desenvolvimento que compartilhamos. E é natural, é necessário mesmo que somemos todos os esforços na busca de soluções. O Brasil propôs, como eixo de sua presidência, a Agenda 2030. Qual foi o objetivo? Que foi, a 2030, para o desenvolvimento sustentável. Porque nós buscamos aproximar as agendas da CPLP e da ONU, já que esta era a agenda da ONU. E também, convenhamos, buscamos também contribuir para melhor estruturar o trabalho da comunidade em torno de áreas concretas, que, na verdade, fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Não bastam palavras, é preciso ação, é preciso execução. Na presidência brasileira, nossas energias convergiram para o fortalecimento institucional de nossos países, com o natural propósito de conceber e implementar políticas públicas sempre mais eficazes. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, está nos Estados Unidos para tratar da questão das crianças brasileiras que foram separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ontem, o ministro esteve em Boston, onde visitou a Casa da Mulher Brasileira. E hoje, em Nova Iorque, ele se reúne com um representante do secretário-geral da Organização das Nações Unidas e visita um abrigo para crianças. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Horti, tem as informações. Nesse abrigo para crianças que o ministro vai visitar hoje, vive uma criança brasileira que foi separada da sua família ao tentar cruzar a fronteira norte-americana supostamente de maneira ilegal. A preocupação do ministro é que, ao contrário da instituição onde estão a maioria das crianças brasileiras, em Chicago, aqui em Nova Iorque, este menor é o único brasileiro no abrigo. Ele disse que quer saber como essa criança está, já que não há outras para falar português com ela, o que dificulta ainda mais a situação de vulnerabilidade da criança. Entre 2017 e 2018, entraram pela fronteira de Pacaraima, em Roraima, 127.778 venezuelanos. Desse total, 68.968 já saíram do Brasil, ou seja, 54% deles. Os dados são da Polícia Federal e mostram que a maioria, 47.855, deixou o Brasil por fronteira terrestre. Dentre os venezuelanos que deixaram o Brasil por terra, 66% voltaram à Venezuela. Ao todo, cerca de 4 mil venezuelanos permanecem em nove abrigos de Roraima. Está prevista a inauguração de um novo abrigo na próxima quinta-feira, o Rondon 1, com capacidade para cerca de 500 pessoas. Atualmente, a internet é uma importante ferramenta à disposição do consumidor. Nas redes sociais, por exemplo, cresce o número de páginas de empresas que se tornaram um espaço direto de conversa entre compradores e vendedores. Com isso, cresce também o número de pessoas que usam as lojas virtuais. E se ficou mais fácil adquirir um produto sem sair de casa, ficou mais fácil também reclamar dos serviços oferecidos e da qualidade dos produtos. Nesse meio, a plataforma consumidor.gov é um dos instrumentos criados para fortalecer os direitos e deveres de quem compra e também de quem vende. Quem nunca recebeu uma cobrança indevida ou aquele serviço que você não pediu, resolver isso é um transtorno. Tem que ligar para a empresa, aguardar e, em muitos casos, recorrer ao PROCON. O que nem todo mundo sabe é que situações como essas podem ser solucionadas de casa, pela internet. A plataforma consumidor.gov permite a comunicação direta entre consumidores e empresas para resolver conflitos de forma simples, rápida e sem custos. Ele é um facilitador, porque a partir do momento que o consumidor busca essa plataforma virtual, o fornecedor tem um prazo de 10 dias para respondê-lo e aí buscar uma solução do seu problema. Na eventualidade dele não responder, ele tem o direito de classificar como não respondida e aí a secretaria vai atuar em prol do consumidor. Para se cadastrar na plataforma, a pessoa deve acessar o portal consumidor.gov.br, informar dados pessoais e criar uma senha. Para registrar a reclamação, é preciso que a empresa tenha aderido à plataforma. Hoje, já são 456 cadastradas. De cada 100 queixas, 8 são resolvidas pelo portal. As reclamações são acompanhadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. O Flávio está entre os mais de 1 milhão de usuários que utilizam o consumidor.gov. Toda vez que ele tem um problema com alguma empresa, tenta negociar. Mas se a situação não é resolvida, recorre à plataforma. Dá para resolver bastante coisa, assim, cobrança indevida de contas que eu nunca tive. Eu fiz a reclamação e pedi para excluir o meu cadastro. Eles pararam de me ligar, pararam de mandar mensagem. Já resolvi muitos problemas mesmo. A gente busca os dados que tem lá de reclamação contra a aviação civil, telecomunicação, plano de saúde e traçar quais são as diretrizes que a gente vai trabalhar ao longo do ano. A Escola Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça abriu inscrições para cursos gratuitos à distância nas áreas de Direito do Consumidor e de Capacitação de Tutores. As aulas começam em 14 de agosto. O aluno vai aprender a identificar as características de propaganda enganosa e abusiva no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O programa tem duração de três semanas. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho no Portal da Defesa do Consumidor. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A Gemara da Joan Sifra do Consumidor. Obrigado.